Música Superior Tribunal de Justiça nega abescorpos a foragido que pretendia participar de audiência virtual O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência indeferiu abescorpos requerido pela defesa de um homem que, mesmo foragido, pretendia assegurar sua participação por videoconferência em uma audiência judicial O réu foi denunciado por roubo e associação criminosa Ele teve a prisão preventiva decretada, mas não foi localizado pela Justiça Diante da fuga e da revelia, o juízo de primeiro grau não permitiu que ele participasse da primeira audiência virtual do processo Em abescorpos, que teve a liminar negada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a defesa do réu manifestou receio de que a participação na próxima audiência virtual também fosse indeferida O que prejudicaria o exercício do direito de defesa Antes mesmo do julgamento do mérito do pedido no TJSP, a defesa impetrou outro abescorpos no STJ Alegando que não há lei que impeça um réu revel e foragido de participar da audiência e ser regularmente interrogado Ao negar o pedido, o vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, ressaltou que a Corte Estadual ainda não analisou o mérito do abescorpos originário O ministro também destacou que as circunstâncias analisadas não demonstraram ilegalidade flagrante que justifique o deferimento da liminar E decidiu que é melhor aguardar o julgamento definitivo do abescorpos impetrado no Tribunal de Origem Antes de qualquer intervenção do STJ Antes de qualquer um, até